Eu estou aqui na Rua Piratininga, no Braz, olha só que legal. Aqui galera, para quem não conhece, é uma rua que é repleta de loja de máquinas e ferramentas. Eu estou exatamente aqui na Rua Piratininga, número 600, fica aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, para quem não conhece. Eu vou entrar agora aqui na R Martins Ferramentas, olha que legal essa loja. Aqui tem máquinas e ferramentas, broca, macho, cocinete, a bagaceira toda. Vamos começar aqui pelas máquinas, olha que legal. Esse vídeo tem o apoio da Loja do Mecânico, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Para você ter acesso ao site, basta clicar no link aqui da descrição do vídeo e lá vai ter inúmeros produtos, mais de 50 mil itens para você. Atende todos os ramos e todos os segmentos. Loja do Mecânico, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Antes de você finalizar a sua compra, não esquece do cupom de desconto. Além do preço ser sensacional, tem o cupom de desconto que é Passarote 10 ou Passarote 11, 12 até 20. É um cupom para o CPF. Bota Torano aí, Loja do Mecânico, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. E também temos o apoio da MacWeb Usados, a sua loja de máquinas e ferramentas usadas. O site deles está aqui na descrição do vídeo. Eles enviam para todo o Brasil. Promeca IL 1100. Olha que bichão bruto. Ele pega 1100 sobre o barramento, 1 metro, entre pontas. Tem uma home aqui, uma frezadora ferramenteira, F20, uma home. Aí tem furadeira de coluna, bitelona ali. Tem um MVI aqui, um torninho MVI de 1 metro, entre pontas. Serra FM 1600, da Franha. Furadeira de coluna. Olha que legal. Olha que furadeira bruta. R Martins Ferramenta. Quem quiser é só entrar em contato aí pelo WhatsApp. O WhatsApp deles é 11996425149. Rua Piratininda 600, no Braz, aqui em São Paulo. Tem uma linha completa também de instrumentos de medição da Dijimis. Olha que legal. Vamos entrar na loja, mostrar a parte de ferramenta. Tem ferramenta, macho, broca por quilo também. Olha a quantidade de furadeira de bancada aí. Aí tem um tornão MKD1 aqui também, bitelo. Olha que brutalidade, gente. Eita, tornão lindo. De 1 metro. Entre pontas. Furadeira de coluna. A parte de esmeril. Olha só que legal. Esmeril, dobradeira. Olha, é coisa que só adeia. Olha que top. A gente vai sair mostrando tudo pra vocês. Fazer um conteúdo alentório aí, ó. A gente tava passando por aqui e resolvemos deixar registrado. O contato deles aí na descrição do vídeo também. Esmeril, 1.200 reais. De 1 HP. Olha que legal. Lunetas tem, ó. Divisor. Placa divisor. Aqui uma... Fresadorinha também. Universal. Olha a furadeira, a brutalidade dessa furadeira, gente. Olha a brutalidade. E hoje eu trouxe um prêmio meu ali, ó. Canal DL, ó. Tá gravando. Já conhece o canal dele lá também, ó. Rua Piratini, número 600. Vai nos bastidores. É isso, hein? E aí, DL? Torando tudo aí? Ó. Vamos lá no canal DL. É um filmando o outro. Vamos lá no canal DL. Se inscreve no canal. Moleque, é gente boa. É canal DL. Canal DL. Canal DL no YouTube. Segue ele aí e bota Torando, ó. Fala que foi pelo Passarote. Aqui, galera. A parte de... De morsa 377. Essa morsinha aqui, ó. Vou mostrar tudo aí bem... Bem detalhado pra vocês, ó. 377. Essa morsinha. Essa aqui, 1325, ó. Morsa bruta. Essa aqui que tem a angulação. Olha que legal. 415 essa morsinha. Essa é legal, hein, gente? Tem uma angulaçãozinha top aqui, ó. Pra fezinha fazer alguma coisa. 415. Essa aqui, 514. É um pouquinho maior. 350. Essa... Tipo uma mesinha coordenada pra furadeira. Essa aqui, 428. Tipo uma mesinha também. Aqui já é maior. 545. Um pouco maior. Essa é maior ainda. Vamos ver o preço dela. 715. Então, se você tiver uma furadeirinha de... De bancada. Uma coisinha robusta. Consegue fazer um trampinho da hora com as bichinhas dessas. Aqui, ó. Essa morsinha de furadeira de bancada. 356. Essa já é a parte mais bruta. Esse aqui é o quê, ó. 300 reais. É tipo uma mesinha de desempenho, né? Acredito que é isso. Aí, aqui, ó. 1950. Essa já brotona aqui, ó. Aqui... É pra frezadora, né? É 2055. Olha que brutalidade. Essa, 2030. E essa, 3107 reais. Mas brutona também, viu, gente? Aí, aqui, ó. A gente vai... Vamos ver o preço dessas... Desses aqui. Eu não sei se eu falei pra vocês. Se tiver, a gente já fala. Desmeril, 1200, né? Aqui, ó. Essa escalando pra topo. 5055. Essa também, 5055. Lembrando que ela tem redutor, motor. É tudo elétrica, tá? Aí, já essa aqui é manual. Essa aqui é manual. Aí, tem um preço de tudo, ó. Isso aqui, 200 reais. Uma basezinha dessa aqui, ó. As lunetinhas. Vamos ver se tem, não tem. Tem ali, ó. 300 reais as lunetas. 300 reais. Ó, 4500. Essa... Parece um cabeçote chaveteiro. Bom, é isso. Vamos mostrar as miudezas pra vocês tudo. Vou tá atorando. Vamos entrar aqui, ó. Aqui é a parte de alargador. Olha que legal. Parte de alargador. Alargadores grandes, o quilo. É 150. Alargadores pequenos, 15 reais. Então, os grandão, 150 o quilo. E os pequenos, 15 reais. Aqui tem mais, ó. Broquinha. 15 reais. Aqui é alargadores, né? 15 reais. Largador também. 1 real cada. As brocas finas. Então, você vem aqui. É 1 real cada broquinha dessa. Olha, é broca que só aberta. Aqui tem mais, ó. Broca de 45 milímetros. 270 reais. Aço rápido. O quilo. Contato na descrição aí, rapaziada. Olha que legal aqui, ó. 39 milímetros. 270 também. O quilo. E brocas praticamente novas, viu, gente? Se vocês imaginarem aqui, olha. Só foi feito algum trabalho, mas você afiou. Já era. Tá vendo? Muita coisa legal aí, ó. R Martins Ferramentas. Ó. É só afiar. E você trabalha de boa. 270 quilos da broca. Olha que legal. Aqui é a parte de ferramentas pra soldar, né? No suporte. Ó. Vamos pegar aqui essa área aqui da loja. Tem a parte de fixação também, ó. Tem passo e não passo de rosca. Calibrador de rosca. Muita coisinha pra facilitar aí a parte de fixação das máquinas, das ferramentas, né? Que você vai colocar, das peças que você vai colocar nas máquinas. Os grampos, né? Até chave de roda, parafuso de roda tem. Acabei desenrolando. Instrumento de medição. Castelo pra torno. Aqui as fresas, né? As fresinhas de... Mais bruto. 80 reais cada. 100 reais cada. As fresas... As fresas de topo. As broquinhas mais longas. 30 reais. É coisa que só aberto. Tem algumas ferramentas novas também, ó. Linha de ferramentas novas. Os kitzinhos de ferramentas. Olha esses estilos altos aqui. É boa, hein? Essa é coisa linda. Essa... Essa ferramenta. Eu tenho uma dessa, viu? Torquímetro. Uma loja bem completa aí, galera. Aqui a parte de... Ferramenta também. Castelo pra torno tem. As broca mais bruta. Broca de 102 milímetros. E vai indo aí, ó. Saca polia. Saca rolamento. Olha a bagaceira. Aqui, 45 reais. É uma treina, ó. Treninha da Mitutoi. 20 metros. Olha que legal. Essa é top, hein? Treina da Mitutoi. 45 reais. Precinho bom, hein? Placas de torno. Tem bastante, ó. De quatro castanhas. Tem placas novas também. Eixo mancal. Jacaré. Nesse 725. Esse aqui deve ser de quatro polegadas. Esse aqui é de uma polegada. Número 9, né? Uma polegada aqui. O eixo número 9. Esse aqui deve ser o quê? De meia. Três quartos. 454. 725. 314. Menorzinho aqui. 177. Os cavaletinhos aqui pra... Pra carro, ó. 110. Bem legal, viu, gente? É uma loja de usado que tem algumas coisas novas também, hein? Muita coisinha nova. Morsas. Tem bastante. Olha aqui as moças brutas. Uma linha completa aí de ferramenta pra... Pra vocês virem entourar no meio. Aqui a relação dos preços, né? Aí tem a bigorninha também, ó. As bigornas. 555 essa bigorninha. A bigorna da Metal Sul. 296. Essa menorzinha. 296. A menorzinha. Olha que coisinha bonita, gente. Muito top, né? É isso. Vamos mostrar a parte. Aqui é só broca. Também broca, macho. Tem lima. Ó. Slima. Agulha. 8 reais cada. Olha que legal. Aqui os machos. Aqui é pra escolha, né? Você vem aqui e vê o que... O que vai te atender. O passo. Tem muita coisa mesmo. Muita coisa. Aqui é por quilo. Vamos ver. Esse aqui, ó. Machos usados. Um real milímetro. Então é um real milímetro, ó. Se você medir aqui e ele der 15 milímetros, você vai pagar 15 reais, tá? Você vai pagar 15 reais. Olha que legal. Aqui mais brocas. Olha a quantidade de broca. É broca que só abeia, menino. Vídeosão geral aqui, né? Diretão, sem edição. Botando, torando. A parte de ferramentas pra torno. Olha a quantidade. Olha as... A parte de ferramentas pra usinais, né? Torno. Vários modelos. Vários tamanhos. Ferramenta interna. Olha. R. Martins Ferramentas. Bem que tem, viu? Aqui é broca também, ó. Broca, ela vai desde 1.1 até cento e poucos milímetros. Eles têm aqui, ó. Aqui tá tudo organizado pela medida. Olha que legal. Broca vai até 13 milímetros, né? E de 1 e 1 décimo. Isso aqui é um achado, viu, galera? Se você chegar e já tá tudo no esqueminha, assim, na medida que você precisa. As ferramentinhas pra torno aí. Olha o tamanzinho. Danada. Tá aqui as pastilhas. Olha. As pastilhas de corte. E várias, vários modelos. Parte de abrasivos. Rebouro de esmeril. Desfresa caracol. Olha que top. Loja completa aí. Sensacional. Chave de roda. De caminhão. Olha que brutalidade. Olha que brutalidade. Beats. Então é isso, rapaziada. Se você estiver aqui na região do Braz, não esquece de colar aqui na R Martins ferramentas. Tem muita coisa pra área industrial, robista, ó. Ferramentas soldadas. Olha a quantidade. Olha a quantidade de ferramentas soldadas, galera. R Martins ferramentas. Olha que top. Parte de lubrificação de máquinas. Muita coisa nova aí também. E um detalhe que todo mundo procura são placas novas. Parte de... De lubrificação. Óleo. De corte, ó. Óleo de corte. Tem muita coisa. E a parte de placa, ó. Parte de placa eu vou falar com o Caio. Olha o Caio aí. Bom dia, Passarote. Tudo bem? Caio, Caio, tá firme? Tudo jóia, hein? E as placas aí, Caio? Tem de quanta a quanto? De três polegadas a doze. A doze. Olha só. Placa nova. Com dois jogos de castanha, universal. Com quatro castanhas. Toda a linha de placa. E tem quatro castanhas independentes e tem também universal, né? Essa aqui você aperta, né? E elas todas... Fecha junto. Fecha junto. Olha o tamanzinho daquelas lá. A média de preço, Caio. Você tem... Tem de cabeça aí? Vamos pegar uma de 160. 160. Onde está a 160 milímetros? 1.060. 1.060. A de 160 milímetros, ó. Nova, tá? Com dois jogos de castanha. Com dois jogos de castanha, chave. Olha que legal. Garantia. Top demais. E aqui tem muita ferramentas para usinais, né? Acessórios. Olha só a quantidade de pastilha ali. Usinais, torno, fresa. Enfim. Atende todo o segmento aí, né? Todo mundo a pronta entrega. Tudo aqui, hein? Pode vir que tem para qualquer bolso e qualquer quantidade. Vem que tem, né, Caio? Tem. Da hora. Olha o segurança que está por aí, ó. E aí, chefe? Está firme? Exato. Da hora. É isso aí, galera. R Martins, ferramentas. Vem que tem aí, ó. Se você estiver na região aqui de São Paulo, fica no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, Rua Piratininga, número 600. No Braz. Tá? Porque às vezes você fala Rua Piratininga e em São Bernardo tem uma. Tem várias. Mas é no Braz, tá? Mais um videozão top, sem corte. Valeu, Caio. Obrigado. Estamos juntos. Ah, e agora tem um detalhe, galera. Nós fizemos uma brincadeira aí para a Espo Máfia, né? Para a feira. Por isso que eu falo para vocês. Segue as nossas redes sociais. TikTok, Instagram, Kawaii, Facebook também, tá? Por quê? A gente fez essa brincadeira para essas plataformas, né? Sim. O YouTube é uma coisa que é mais elaborada. Então, como a gente estava com um período curto de tempo, né? Então, a gente fez para essas plataformas, essa brincadeira. Então, quem acompanhou, soube da brincadeira. Segue nossas redes sociais para você não perder nada. O que acontece? O Caio lançou uma promoção. Quem viesse através do... Pega a furadeira lá. Pega a furadeira lá. Quem viesse através dos vídeos, através do Passarote, na semana da Espo Máfia, quem assistiu a Espo Máfia, o Caio deu um desconto. O Caio deu um desconto de 10%, né, Caio? Sim. Se você viesse aqui na semana da Espo Máfia... Ou cinco vezes no cartão. Cinco vezes no cartão, sem juro. Ou 10% à vista. 10% à vista. O Caio fez essa promoção para nós, para quem viu, né? Através das redes sociais do canal Passarote. Além dessa promoção, ele fez um sorteio de uma furadeira dessa para todos os cupons que a pessoa falou, né? Isso. Que viram o Passarote. Então, está aqui o telefone da pessoa. A gente fala só o final dos três últimos... É, nós vamos ligar para a pessoa agora e já vamos... Já vai ligar, olha. Já vai ligar e já vamos dar a furadeira já. Então, o sorteio vai ser agora. Ao vivo. Ao vivo, ó. Vamos botar torando, galera. Vamos lá, gente. Ó, os papelzinhos estão tudo aqui, tá? Todos os cupons têm um número, né? Na parte de trás você anotou, né, Caio? O número da pessoa que a pessoa quisesse aqui. Anotamos o telefone de todo mundo. Então, eu vou sortear. Ó, galera, é uma coisa séria. Daqui para frente fazer sem corte, tá? No vídeo. O sorteio de uma furadeirinha dessa aqui, ó. Eu vou enviar para o cara. Nós já embala aqui e já envia. Vamos pegar aqui. Vou pegar lá de baixo para não... Ó. Sem corte, é. Só fala os últimos... Vamos lá. Primeiro número, Caio. Olha, os últimos... Não, vou falar os últimos. Os últimos... Os últimos primeiros números. É o 4674. 4674. É isso aí. O DDD é de onde? É 11? É 11. É 11. É daqui, então. Acaba ver na feira. Ou já mora aqui perto e vai ganhar a furadeira. Vamos ligar aqui para o meu amigo. Olha que legal. Sem corte, hein? Mas já estamos ligando para a pessoa. Já vamos... Se quiser botar no Viva Voz, para nós... Vamos pôr no Viva Voz. Acaba vai ficar... Alô? Quem fala? Pedro. Ô, seu Pedro. É o Caio aqui da R. Martins. Nós estamos aqui... Nós estamos aqui com o Passarote. Você participou do sorteio da furadeira. Olha. E você... Você que ganhou a furadeira. Olha que beleza. E aí, seu Pedro? Ó, agora o Passarote vai falar com você aqui. Deixa eu falar com ele. Oi, Passarote. E aí, tudo bem? Beleza? Ô, você ganhou a furadeira. Ô, na top, cara. 650 watts. Olha que beleza. Você é de onde? Você é de São Paulo mesmo? São Paulo. Ó, seu... É perto da Piratininga? Como que é? Se fosse pertinho, eu ia levar aí, cara. Pô, então a gente vai enviar aí. Vamos entregar pra você aí. Vai enviar. Vamos passar pra menina pegar todos os dados. Pegar os dados e... E te mandar. Ó, a menina vai entrar em contato, pegar os dados tudo certinho e te enviar aí, tá? Não, beleza. E quando voltar aqui na R. Martins... Passa. Eu vou deixar um adesivo pra você aqui. Ó, que beleza. Beleza? Valeu, seu Pedro. Obrigado. Tamo junto. Toro no meio. Alô, chama. Alô, seu Pedro. Tchau. Eu vou... Desligou? Desligou. Isso, o homem deve estar enrolado. Não, deve estar enrolado. Deve estar enrolado, hein? Vamos pedir pra menina ligar pra ele. Agora pegar os dados e essa já passou o nosso amigo. Top, hein, Caio? Maravilha. Mais uma vez, não esquece de seguir nós no Instagram, arroba Jorge Passarote. TikTok, arroba Jorge Passarote também. A página no Facebook, Passarote. Jorge Passarote no Kawaii. Todas essas plataformas aí, pra você não perder essas brincadeirinhas aqui, galera. Ó, a R. Martins botou torando, sorteando a furadeira. Nosso Pedro... O Pedrão ganhou. O Pedro ganhou. O Pedro ganhou. O Pedro tava doido pra... Parabéns, Pedro. Você veio aí comprar uma broquinha, né? Não de bola, rapaz. Pra participar do sorteio. É, eu tava querendo ganhar, ó. Esse bichinho aqui, ó. Tava querendo ganhar. Faz promoção ainda, não? Ainda manteve a promoção? Acaba hoje. Até hoje vai. É, mas o problema é que o vídeo vai depois, né? Então, essa não tem mais jeito. Tem como você fazer alguma coisa, pra quem viu, especificamente esse vídeo, o vídeo do sorteio? Vamos fazer mais essa semana, vai? Essa semana, pronto. Essa semana tá... Mas essa semana, depois que eu postar o vídeo. Isso. Após a postagem do vídeo, vai manter o preço de... Ó, aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. De... De 220, Caio. Vai pra quanto? 180. 180, ó. De 220 pra 180. Parabéns, o seu Pedro aí, que ganhou essa furadeirona. Mostra, mostra aqui que ela é 650 watts. Não, é coisa bruta. Porque o que que acontece? Eles vão pesquisar e vão achar elas de... De... Quanto? É, 450. Aí vão confundir os valores. Mas aqui é 650 watts. 650, coisa boa. Aqui, meu amigo. Aqui aguenta, é de impacto. Reversível. Essa é a máquina... Top. Ó, tá vendo, ó. Tem um gatilhozinho aqui que ela é irreversível. Reversão. Isso. Sentido de giro, controle de velocidade, ó. É. Legal, hein, Caio? Não é qualquer um. Não é qualquer não, hein, DL. O DL falou, tá aprovado. Fim. Cai pra cima. Aproveita. Eu chego o DL lá também, ó. No canal DL. No canal DL. Caio, valeu, Caio. Maravilha. Top demais. Sensacional. Tamo junto aí. Tamo junto. Até a próxima. R Martins. Botar foi torando aí agora. Esse vídeo tem o apoio da Loja do Mecânico, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Pra você ter acesso ao site, basta clicar no link aqui da descrição do vídeo e lá vai ter inúmeros produtos. Mais de 50 mil itens pra você. Atende todos os ramos e todos os segmentos. Loja do Mecânico, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Antes de você finalizar a sua compra, não esquece do cupom de desconto. Além do preço ser sensacional, tem o cupom de desconto que é Passarote 10 ou Passarote 11, 12 até 20. É um cupom pro CPF. Bota torando aí, Loja do Mecânico, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. E também temos o apoio da Mark Web Usados. A sua loja de máquinas e ferramentas usadas. O site deles tá aqui na descrição do vídeo. Eles enviam pra todo o Brasil.